Uma grata surpresa encontrar com o Fábio musicalmente, essa música cheia de significados, voltar a trabalhar com a Vânia Baixos, tocar pela primeira vez com o Ronaldo Raiol, e sempre com a Paula e com o Lula Galvão, a gente segue disseminando esse legado que o Tom deixou pra gente.